Primeiro, criatividade, originalidade, penso que são os mais importantes. Obviamente também houve uma questão ligada ao portfólio, portanto depois das propostas selecionadas, ver se exatamente os artistas seriam capazes de executar as propostas a que sejam propostas, portanto porque uma coisa é enviar pequenos projetos ou fotomontagens, depois é preciso ver se realmente os artistas já têm trabalho anterior que no fundo justifique a sua seleção, portanto que serão capazes de executar aquilo a que são propostos. E um bocado a diversividade, a nível da criatividade, portanto de selecionar algumas propostas que entre elas também não fossem um bocado dispares para criar ali um momento na rua mais interessante com um bocado de propostas diferentes. Portanto, aproveitemos, nós escolhemos todas as que falavam do Porto, ou todas as que rebotiam para a legislação, portanto tentamos que a coisa fosse um bocado mais interessante nesse sentido de ter várias propostas diferentes. Eu penso que todas as intervenções a nível de espaço público enriquecem sempre algo onde estão inseridas. A questão aqui da boa-se-do-feita, embora sejam intervenções mais pequenas, são intervenções no meu diário de EDP igual em todas as ruas, em todo o país, por aí fora. É obviamente que acho que é interessante intervir nesses suportes, porque são suportes que são ali uns caixotes que nós estamos habituadíssimos a lidar com eles e a transformar criativamente e artisticamente esses materiais. Penso que traz algo enriquecedor à rua a nível artístico, criativo, até de próprio ponto turístico. Portanto, se fala de uma rua das mais movimentadas do Porto, portanto, e que acaba também, após turistas, traduzindo um bocado a história do Porto, algumas das caixas, portanto, desde tudo, desde o nível da própria importância artística para a rua.